No programa da manhã você ouve os comentários do Edson Xavier. Olá, muito bom dia, bom dia, aqui o Reni Luiz no programa da manhã, te fazendo companhia, claro, a partir de agora temos a participação dos comentários do nosso companheiro jornalista Edson Xavier, o ligeirinho do rádio. Olá, muito bom dia, Edson. Muito bom dia, meu amigo Reni Luiz, bom dia, ouvintes, Integração FM. Olha, tem algo que a gente precisa falar aqui porque até parece que é perseguição que a gente faz com o governo do Estado. Na gestão, João Dória, em relação às pessoas com deficiência, não portadoras, porque portadores não existe esse termo, portadores é quando você tem uma carteira, um documento, não é verdade? Na verdade é o seguinte, esse negócio de isenção vai ou não vai, é complicado. Uma matéria ontem do jornal SPTV, o 2, que é a da noite, nós inclusive, viu Reni, está disponível no canal Estação Imprensa, estou colocando um link aqui para que as pessoas assistam, a gente percebe que a própria reportagem da Eliana Bast, que ela, aliás, fala cinco vezes portadores com deficiência, uma rede globo, falando errado o termo. Mas convenhamos aqui no conteúdo, e a advogada também é especialista da mesma forma, mas tirando o termo incorreto, que é desinformação, a gente percebe na reportagem que o governo, ele não sustenta o que ele promete. Estou falando exatamente dessa gestão, gestão João Dória. Nada contra a pessoa, é um governo que não sustenta o que promete. A gente vê tantas coisas, a própria questão aí da Cracolândia, que daqui a pouco vai ter uma segunda filial, tem a primeira que é a Praça da Sé. E aí também a gente observa o seguinte, não tem jeito de a gente não falar sobre isso. O SEASA, por que o SEASA está funcionando direitinho, bem organizado, porque ali é o comandante da rota, não, não é. É porque ali é administrado pelo governo federal. Eu não estou querendo colocar azeite, leite, junto com limão, não, é uma realidade. Há pouco tempo, uma reforma que nunca acaba ali no mercadão municipal, veja só, SEASA, entreposto, não é. Aí você vai lá no mercadão municipal de São Paulo, mercadão. É uma área de turismo também. Aí a gente encontra o quê? Vendedor ladrão, de frutas. Agora também até mortadela os caras estão vendendo fake news. Não, não é brincadeira, é uma realidade. Aí depois nós comentamos, acho que foi ontem, sobre os medicamentos contínuos que as pessoas não têm direito a encontrar em lugar nenhum. E agora também uma denúncia, viu, Reni? Ouvintes que estavam, obviamente, ouvindo a rádio ontem, o seu programa, disseram o seguinte, olha, gerinho, nem os remédios básicos tem mais nas farmácias. É difícil você achar os mais simples. Então, eu comecei a falar aqui dos PCDs, que são as pessoas com deficiência. A questão é essa, na reportagem, eu repito, está no canal Estação Imprensa, você pode ir no link, Estação Imprensa está lá, sobre deficiência. A questão é o seguinte, mesmo com laudo, você não consegue ter a isenção do IPVA. É exatamente o que as pessoas querem. Sabe, então, nada funciona. E quando eles erram, eles dão aquela resposta padrão que todo mundo conhece. Onde nós vamos parar, hein, Reni? Onde nós vamos parar, porque ninguém sustenta nada. E olha que eles são corajosos. Nós estamos em época eleitoral. Esse ano pode ter o que seja de pandemia. As eleições terão, pode ter certeza. Isso não tenha dúvida. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Anderson. Até amanhã. Mas o que eu estou sabendo é que eles estão descumprindo uma decisão judicial, não é? Porque o juiz já determinou que os PCDs são isentos do IPVA deste ano, 2022. Claro que até julho tem que se adequar a novas regras, não é? Mas, enquanto isso, a Secretaria da Fazenda está fazendo corpo mole, que era para já tomar uma providência e cancelar essa cobrança do IPVA dos PCDs. E, por enquanto, parece que ela não fez, não é? Então, realmente, é uma bagunça. E estão descumprindo uma ordem judicial, hein? Vamos em frente. Obrigado.